Pira a dinante, bia ma beu ma bom, o chenda e me di ma mi da limpi ainda E tão humilde é baridô, andou mi tabari bom Interno em vida ma bari que me mi tam bom limpi a to Mó chenda e a miti andou mi tabari turcuti Me encanta abissame com bassora, meu tabari bom Bassora da maniera bia ma teu e birata mas mihô Avo com mi mestilho, me tam me da cia na mescó Mi tabari can, fumi bassora Patrai can, fumi bassora Bari gura, cumi bassora Limpe a plafon, cumi bassora Barida, cumi bassora Me tamari can, fumi bassora Patrai can, fumi bassora Bari gura, cumi bassora Limpe a plafon, cumi bassora Barida, cumi bassora Bassora com mi ping, banandimo no mi da cambie E bassora tampouco que o perro a gileta bari bom E bassora falta capé, pero é tal limpia hasta tapé Ma hasta mis amigos non banan cuida na bassora bom Bassora do barido ta mandem maquim de um garpinte TaР quota hatasi lipi assi boltaiしょ Bo ko y limpe a bonnoti ne Me tamari khan, fumi bassora Patrai can, fumi bassora Bari gura, cumi bassora Limpe a plafon, cumi bassora Barida, cumi bassora Me tamari can, fumi bassora Patrai can, fumi bassora Barigura, cumi bassora Limpe a plafon, cumi bassora Barida, cumi bassora Mi bassora la viewe, pataca bayan ma fauti a gente vai morrer na ONU da Lívia, a gente vai se cegar a sua vida, a gente vai morrer, a gente vai morrer hoje em que a minha campanha sempre não se cair a minha vida. a minha vida nunca me paga. Olha... Se o meu filho com o jovem, comigo está me pego, com o meu filho sua vida, eu não quero me morrer. Quando me derrubar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, a minha vida é muito mau, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, Minha namas é corta o baricãz, leak-la comi, batara, batra o busto complemento e droga limpe na espuma com nada baridade comenda, conta barreira patroacaksa 03.000.000.000.000.000.000.000,000! Comenta barreira passar 18.000.000.000 A been Share Africa by comments and advise everyone on topic mas Fmi Documento essa é uma lesão a merawatô mas Fizal Essa milha para cuidar da basura bom Basura que é um barrito da madeira Martim de um carpinte Tá ponta assim, limpe assim o boco e limpe a bonotinha Vem comi basura, patraicãs, comi basura Barigura, comi basura, limpe o plafond, comi basura Baridac, comi basura, vem comi basura Vem comi basura, patraicãs, comi basura Barigura, comi basura, limpe o plafond, comi basura Baridac, comi basura É doze, mamutinha na paz, é uma rica que é basura Que eu só me abro o chute, derrubo pra trás, ei Comi basura, comi basura, comi basura 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 Comi basura Comi basura Comi basura Comi basura